Fala galera do canal, tudo certinho? Somos do canal Silvas Tutores e estou trazendo mais uma super rapidinha do canal para vocês. E antes, deixa eu te pedir aquela ajuda a você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, pode deixar nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí. Bom gente, estamos acostumados a ver muitos erros dos aplicativos da Caixa Econômica Federal, principalmente do FGTS e do Caixa T. Eu vou deixar no final desse vídeo, na tag, outros dois vídeos para vocês assistirem, caso não dê certo com essa rapidinha. Vai ser bem simples esse passo, mas se não corrigir, tentem nos que eu vou deixar no final do vídeo. São dois mais longos, um médio e um mais longo, um pouco, mas são procedimentos completos para que você consiga fazer o acesso. E essa dica aqui também só vai valer para você aí que já conseguiu acessar e de repente parou de fazer o acesso do seu aplicativo Caixa T o FGTS. Se você nunca conseguiu fazer o acesso, então já vá logo para o final do vídeo e assista o que eu vou deixar aí para vocês, que é mais minucioso, mais detalhado, onde você vai fazer algumas configurações aí que vai dar super certo para vocês. Mas aí apareceu, verifique sua solicitação, verifique internet, sistema deslogado, qualquer mensagem que dê e você já tinha o costume de acessar. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é super rápido. Você vai fazer o seguinte passo, você vai desligar o Wi-Fi do seu smartphone, beleza? E vai desligar o seu celular, em seguida você vai ligar novamente já com o Wi-Fi desligado e não é para reiniciar, tá gente? Então desligue o seu celular, deixe aí durante dois, três minutos e ligue novamente. Vá no roteador aí da sua internet e desligue também da tomada e desplugue atrás. Tire todas as conexões de trás e deixe aí por aproximadamente também um minuto no máximo. Após fazer isso, você provavelmente, seu celular já está ligado, você não vai ligar ainda o Wi-Fi e vai ligar o seu modem, o seu roteador. E depois que todas as LEDs estiverem acesas, você se certificar que a internet já está rolando, você vai ligar o Wi-Fi do seu celular. Em seguida, você vai aí em configurações, depois aplicativos, em seguida mais uma vez, vai no caixa tem permissões e ativa todas as permissões do seu smartphone e vai tentar fazer o acesso, tá certo? Eu aqui espero ter ajudado nessa rapidinha. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e valeu!